Gente, olha só os cofrinhos que eu tenho, lindos, né? Vou mostrar, um deles tá cheio aqui, esse aqui tá cheio, esse aqui tá cheio e esse aqui de corujinha tá enchendo, tá enchendo. Se isso surgiu o imprevisto, eu abri eles, daí a minha mãe tá enchevendo todos os meus cofrinhos. E eu vou mostrar um que eu ganhei dos meus tios, esse aqui eu ganhei e dentro vem uma bala, deixa eu só pausar aqui e eu mostro. Olha só a balinha de caramelo que vem, gostoso, né? E daí são meus vinte e quatro cofrinhos e bonito, né? Eu tenho, logo, logo eu vou encher tudo. Esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Beijos! Tchau! Tchau!